Fala galera, Márcio na área, tô aqui na estrada indo pra cidade de primavera, ó Estamos chegando perto dos eucaliptos e eu vou gravando a estrada daqui até chegar lá no sítio, lá na fazenda onde minha mãe mora É isso aí galera, se inscreve no canal, já deixa o like aí pra fortalecer e bora pro vídeo Passando aqui pra avisar vocês pra passar no canal do Bismarck, que é o canal NVA99 Já tá com 24 mil inscritos, rumo aos 25 mil É isso aí galera, o canal dele é de motovlog, tem vários vídeos aí, muitos vídeos O canal topzera, ele é lá da cidade de Gipraná Se inscreve no canal dele aí galera, ativa as notificações aí, ó Já tem a opção de seja membro, você pode ser membro aí do canal, beleza? É isso aí galera, se inscreve no canal, já deixa o like aí, beleza? E aí O público O público É isso aí Tá, tá, tá Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. Aqui tem coragem. 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 Fala galera, estamos chegando aqui na ponte do rio Arara. Olha aí pra vocês que tá olhando. Tá bem raso. Tá um tempo da seca ainda, né? Ele não tá cheio não. Tem bici que tem gente. Tá um tempo. 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 Vamos lá. E aí galera, capivarona ali, não sei se a câmera vai pegar, ó a bichona. A bicha é mansinha galera, fica no meio da estrada. Isso aqui é natureza. Dá dó quando elas entram na frente e acabam sendo atropeladas. Não sei se a câmera vai pegar, ó a bicha. Não sei se a câmera vai pegar, ó a bicha. Não sei se a câmera vai pegar, ó a bicha. Obrigado.